Em nome do pai, do Emílio e dos meus primos de Santos, amém. Tá começando mais uns bobos da bola, aqui é o Bisneto. Ficam falando por aí no Snapchester, no Instagram, aí no Twister, que o programa aqui só fala de Corinthians. Isso não é verdade. A gente fala de tudo quanto é time. Se você quer que fale do seu time, então espere de jogar com o Corinthians. Aí nós vamos ser obrigados a falar dele, tá? Agora eu queria perguntar pro baita jogador, Ronaldo Joganelli, cabeça desodorante rolão. O que você acha do Corinthians que no primeiro turno do campeonato estava bem e no segundo turno só fez merda? Muito boa tarde, meus amigos do Bobos da Bola. Eu acho que nesse momento tem que usar a psicologia, chamar o jogador de canto e com muito carinho. Dá um tapa na orelha desses cavalos, sabe? Manda jogar. É, sabe? É muito mimimi pra pouco, me, 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 me. Sabe? O Corinthians tá pensando que o segundo turno é que nem a Telecena. Quem fizer menos ponto ganha. Assim não dá. O time tá mal pra carilha. Sabe? É muito mimimi pra pouco, me, 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 me. É. E tamo recebendo aqui também no Bobos da Bola o ex-presidente do Corinthians, meu irmão Andressa e Sanches, né? Que tá com o rosto mais buracado que estrada de interior, né? Falar a verdade, né? Queria saber o que você tá achando da situação atual do Corinthians. Muito boa tarde aos veículos das mídias televisivas. Nós esquecemos dos meios dos futebóis. Nós sabemos que os problemas, os problemas no Corinthians existem. Mas as metas foram almejadas de modos que eu boto muitas fezes nesse time do Corinthians. E tamo recebendo também aqui no Bobos da Bola o ex-treinador do Verdão, o mestre Cuca. Tá? Que eu não sei porquê. Se o time tá jogando mal, manda o treinador embora. O que o Cuca tem a ver com as calças? O que o Cuca tem a ver com as calças? Por que você foi embora do Verdão? Primeiramente, boa tarde, a torcida ouvi verdinha. Uma parte da torcida queria ver o Cuca indo embora. Falava, deixa o Cuca aí. Aí muita gente viu o Cuca aí. Aí eu terminei assim, com essa cara de Cuca. Fala a verdade, você não acha que foram jogadores que te derrubou? Também não entendi. Quando eu tava lá, o time só perdia. Só perdia. Aí fui eu saindo bocadinho. Os filha da *** ganham tudinho. Fora que faziam bullying comigo. Inventaram que meu sobrenome era Beludo. Aí me ligavam em casa. Aí é da casa do Cuca Beludo. Isso me deixou magoadinho. Aí peguei meu bonezinho e fui embora do Verdinho. Ronaldo, vamos voltar a falar de Corinthians, que a gente já perdeu muito tempo aqui falando de Palmeiras. Eu queria saber o que você acha. Os torcedores que foram lá no CT cobrar o jogador. O que você acha disso aí? Fala aí, Xará. O negócio é o seguinte. Torcedor tem que torcer. E nada de ficar enchendo o saco de jogador lá no treino. Sabe? Se escarrar. Cada um no seu quadrado e ninguém no meu redondo. Sabe? Porque torcedor é torcedor. Jogador é jogador. Homem é homem. Menino é menina. Macaco é macaco. E viado é viado. Sabe? E menino é benino. É como diz meu amigo Falcão, tá? É muito mimimimi. Pra pouco me-me-me-me. Andressa e Sanches. O que você acha aí de torcedor cobrar jogador? Você acha isso certo? Responde aí, Xará. No meu modo de vista, eu acho que o torcedor pode fazer os potrestos, as manifestações, os reivindicamentos, mas sem chegar às vezes de olfato. E não adianta o torcedor querer só vitória. Tá? Porque se vitória fosse bom, não tava na zona de rebaixamento. Tô certo ou tô errado? Se eu tiver errado, f*** que o programa é meu. Andressa, você que é deputado, qual os seus principais projetos aí? Fala aí pro torcedor, hein? Tenho como principais projetos, é tirar o verde da bandeira do Brasil, que o verde lembra Palmeiras e nós é Corinthians. Acho que isso que tá dando zica pro Brasil. Outro projeto é substituir o Corcovado pela estátua do Birubiro, que foi um dos mais maiores atletas dentro do clube. E também um outro projeto é fazer um trem-bala ligando Itaquera até o planeta Terra. Pra mim já deu ficar falando de futebol, tá? Enquanto você fica falando de futebol, eu vou pegar a mulher, tá? Terminando o Bobos da Bola. Fala a verdade. Aí galera, esse foi mais um Bobos da Bola. Gostou do vídeo? Curte aí. Dá seus comentários. Pede a próxima imitação que você quer. Compartilha e se inscreve aqui no canal. Valeu!